Muito boa tarde, prazer estar com vocês aqui nessa tarde, nesse evento sensacional que o BTG Pactual organizou. Tenho certeza que você está aproveitando bastante esse evento, já aproveitou palestras muito bacanas que já aconteceram aqui hoje, que inclusive eu fiquei aqui prestando atenção, tomando nota, porque são informações, são conteúdos muito importantes e relevantes pra gente colocar em prática no dia seguinte aqui na tua vida, na tua carreira, na tua empresa, em qualquer aspecto. Eu também aproveitei esse conteúdo com muito gosto e com muita atenção aqui também. Eu hoje recebi a missão de dividir com vocês minhas experiências pessoais, profissionais ao longo da minha vida e que eu desejo que sejam úteis para você também. Eu desejo que sejam informações úteis que te inspirem, que de alguma maneira também te dê algumas ferramentas para que você tome decisões. Aliás, esse é o tema que eu vou falar aqui com vocês hoje. As decisões, as principais decisões, algumas decisões aqui que eu selecionei, que eu considero que foram decisões fundamentais que eu tomei, que me ajudaram a crescer, a me desenvolver e acabaram me ajudando a chegar até onde cheguei. Eu quero compartilhar essas decisões com você, dividir um pouco das minhas angústias, as minhas dificuldades diante de cada uma dessas decisões e, de alguma forma, você poder traçar um paralelo, um espelho com aquilo que você está vivendo hoje. As coisas, elas são um pouco repetitivas, sabe? Eu já percebi isso ao longo da vida, que os problemas, eles se repetem um pouco. Então, quando a gente tem oportunidade de compartilhar esses conhecimentos com outras pessoas, a gente pode evitar erros, falhas. Eu cometi vários erros que talvez você não precise cometer. E essa é a ideia de dividir as minhas experiências com você aqui nessa tarde. Eu vou fazer isso de forma bem descontraída, de uma maneira bem... através de um storytelling. Eu quero contar algumas histórias para vocês e dividir esse conhecimento em cima dessas histórias. Eu quero contextualizar com um pouco da vida real que eu vivi nesses 27 anos empreendendo. Já são 27 anos empreendendo. Comecei com 23 anos, agora já aos 50 já tenho, pode ter certeza, muita história para contar. Agora, se a gente for falar sobre decisões, a gente toma decisão o tempo inteiro. Você toma decisão desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, você está tomando decisão. Você tem vários tipos de decisões. Decisões simples, decisões que você toma de forma automática, que você nem pensa para tomar. Agora, tem algumas decisões que são um pouco mais difíceis, você tem que fazer um cálculo, conversar com algumas pessoas. No entanto, há algumas decisões, e essas não são muitas. Elas não acontecem todos os dias. São decisões que transformam a nossa vida. São decisões que, se você vai para o lado direito, ou se você vai para o lado esquerdo, o resultado final, ele é completamente diferente. Essas decisões eu chamo de pontos de inflexão. São pontos de inflexão na nossa vida. Quem é bom de matemática, aqui no banco está cheio de gente boa de matemática, o ponto de inflexão é aquele ponto do gráfico, na matemática, que a curva inverte a tendência. Ou seja, ela ia para uma direção, e por conta daquele ponto, quando ela passa naquele ponto, o gráfico inverte a tendência completamente. É isso que eu chamei de ponto de inflexão. Na nossa vida, há decisões que são pontos de inflexão. Se você vai para um lado, tua vida tem uma história. Se você vai para o outro lado, a história pode ser completamente diferente. Às vezes melhor, e às vezes pior. Não por acaso, esses pontos de inflexão são decisões super difíceis. São decisões que são acompanhadas sempre de tensão, são acompanhadas sempre de estresse, são acompanhadas sempre de, muitas vezes, de angústia, dúvidas, incertezas, medo. É um coquetel de sentimentos que a gente tem quando estamos diante de um ponto de inflexão. É nessa hora que, mesmo pensando, mesmo refletindo, mesmo pedindo conselho, mesmo, às vezes, até sendo bem assessorado, a gente precisa ter, de certa maneira, um padrão mental para que, em muitos casos, a gente tome decisões não padronizadas. O que eu chamo de decisões não padronizadas? A gente tem uma criação na nossa família, a gente estuda numa escola, vai para uma faculdade, a gente convive numa sociedade. E existe uma coisa nesse conjunto, nessa sociedade, que a gente chama de senso comum. O senso comum é esse conjunto de pensamentos, de ideias, de hábitos, que, de alguma maneira, povoam a nossa mente, e, em muitos casos, fazem com que a gente tome decisões meio automáticas. São decisões quase que padronizadas. São aquelas decisões que são aceitas, do ponto de vista social, com muito mais facilidade. Já também, existem outro tipo de decisão que a gente toma, que são decisões mais empreendedoras. Elas não são muito convencionais. Às vezes, são decisões anticíclicas. Elas são, às vezes, contrárias a uma tendência natural. Eu vou dar um exemplo para você. Não é uma decisão cíclica, não é uma coisa natural você tomar risco. Nós, como seres humanos, temos dentro de nós um sentimento de autopreservação. Esse sentimento de autopreservação nos ajuda, inclusive, a sobrevivermos como espécie. Ao longo de muitos anos, esse sentimento, esse instinto de autopreservação, ele nos ajudou a sobrevivermos enquanto espécie humana. Portanto, temos, às vezes, principalmente a depender do nosso meio de vida, do nosso meio social, familiar, religioso, acadêmico, enfim, há muitos fatores aí que influenciam. A gente forma um senso meio automático de decisões baseadas na autopreservação. Não por acaso, muita gente se preocupa muito com a estabilidade. Muitos fazem concursos públicos, muitos tomam decisões um pouco mais conservadoras. São pessoas que, para essas pessoas, a segurança é o que está valendo mais. A segurança é a sua principal metáfora de vida. Por outro lado, há pessoas em que a liberdade é a sua principal metáfora de vida. O que eu quero dizer é o seguinte, em algum momento na minha vida, em algum momento na sua vida, todo indivíduo, em algum momento, ele faz uma decisão se ele pauta a vida dele pela segurança ou se ele pauta a vida dele pela liberdade. Isso é um tipo de decisão que a gente toma. Todos nós tomamos em algum momento da nossa vida. E o interessante é que isso é um tipo de decisão que a gente toma não necessariamente de forma consciente. Às vezes é uma decisão tomada de forma inconsciente. É uma decisão tomada em grupo, tomada em família, tomada pelo grupo social ao qual você pertence, que tem esse comportamento. De repente, pessoas mais voltadas para a segurança e outras mais voltadas para a liberdade. Você pode ter certeza que o mais anticíclico é a liberdade. Porque o mais cíclico, o mais convencional, o mais padronizado é o movimento pela segurança. Por que eu estou falando isso de forma até um pouco genérica? Porque em algum momento da nossa vida, a gente vai precisar tomar essa decisão. E essa decisão, uma vez tomada, ela vai pautar, ela vai mudar a maneira como a gente vive. Nossas decisões vão ser tomadas ou pela segurança ou pela liberdade. Bom, dado esse pano de fundo aqui, um pouco filosófico aqui com vocês, e ainda dando aqui um pouquinho mais de dados para vocês, o Brasil é um dos piores países do mundo para a mobilidade social. O conceito de mobilidade social é quanto tempo leva quanto tempo leva para alguém sair da pobreza para a classe média. Por exemplo, no Brasil, para você ter ideia, segundo dados, esse tempo é de aproximadamente nove gerações. Ou seja, em média, o brasileiro, ele leva nove gerações para sair da pobreza até chegar à classe média. Já pensou? O que seria uma geração? São 70 anos? São nove gerações. Se você for fazer um retrospecto na sua família, você talvez vai chegar a alguma coisa similar a isso. Se você está na média. Ou se você está acima da média, você, muito provavelmente, teve essa extensão muito mais rapidamente. E por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando que tudo esse conjunto de informações, para poder chegar no ponto que, a depender das suas decisões, se elas forem padronizadas, ou se elas forem decisões empreendedoras, você pode subverter toda essa estatística. Você vai começar a perceber que há pessoas que têm um comportamento um pouco mais fora do padrão e que têm algumas decisões um pouco mais empreendedoras e que experimentaram resultados de mobilidade social muito mais rápido, muito mais agressivos, por conta das escolhas que fez. A gente sabe que há muitos fatores que agem sobre essa equação, fatores externos, fatores sociais, fatores educacionais e, principalmente, os fatores socioeconômicos. Há muitos fatores. Mas a história está repleta de casos, a história está repleta de exemplos de pessoas que conseguiram subverter toda essa lógica e se transformaram em pontos fora da curva porque tomaram decisões empreendedoras. No momento em que teve o seu ponto de inflexão, ela não agiu de forma cíclica. Ela agiu, às vezes, de forma contraintuitiva porque grande parte das vezes o sucesso vai nos exigir que a gente tenha atitudes contraintuitivas. Bom, a partir daqui eu quero começar dando alguns exemplos da minha trajetória que foi o pedido que eu recebi aqui para esse evento. Mas eu queria fazer essa apresentação de alguns casos, alguns fatos da minha história com base nesse pano de fundo teórico que eu dividi aqui com vocês. A primeira história que eu quero contar para vocês é começar falando de onde eu vim e eu quero falar de um primeiro ponto de inflexão na minha vida. Eu vim de uma família muito simples da periferia do Rio de Janeiro, especificamente no bairro Jabur. Conhece o bairro Jabur, no Rio? Acho que não. Mas eu te garanto que ele é bem distante dos cartões postais do Rio de Janeiro. Bem distante daquela cidade maravilhosa que a gente vê nos clipes de Bossa Nova. Se você ainda não sabe onde fica o bairro Jabur, eu explico para você. Fica entre a favela do Sapo, Cavalo de Aço, do Rebu e do Marco VII. Essas quatro favelas conseguem te dar uma referência de onde fica o bairro Jabur? O bairro Jabur é uma área muito difícil do Rio de Janeiro, que fica na Zona Oeste. Sempre é palco de disputa entre milícias e tráfico de drogas. Foi ali que eu vivi. Foi ali que a minha vida começou, sempre estudando em escolas públicas e principalmente quem mora e vive em grandes centros, como o Rio de Janeiro, por exemplo. E o Rio de Janeiro é um pouquinho mais cruel nesse aspecto, porque o Rio de Janeiro é uma tripinha, ele é esticadinho, ele é compridinho. Ele parece uma minhoquinha, mas é bem compridinha. Diferente de São Paulo, que ele é mais concentrado. O que significa isso? O Rio de Janeiro tem algo como poucas cidades, como poucos centros urbanos, que é algo que se chama exclusão geográfica. A exclusão geográfica é algo muito cruel. Alguém que mora numa área como essa, por exemplo, para poder ir para um grande centro trabalhar, vai levar no mínimo duas horas e meia no horário do rush, talvez três horas, muitas vezes, se o seu ônibus quebrar ou furar o pneu, vai levar cinco horas, isso tudo num sol de 37 graus de manhã, meio-dia faz 40 graus, e em transportes públicos que mais parecem uma latinha de sardinha, com oito pessoas por metro quadrado. eu frequentei ônibus públicos lotados por alguns anos na minha vida. Ônibus público lotado é aquele, para quem não tem experiência, vou só ilustrar um pouquinho, é aquele lugar que se você for coçar a cabeça, depois você não tem mais como baixar o braço, porque não tem mais espaço para você baixar o braço. É quando tem homem, mulher, velho, criança, todo mundo amassado, ali, suado, numa sensação térmica de mais de, provavelmente, mais de 40 graus. E quando fura o pneu, você vai para a rua, para uma avenida Brasil, num lugar perigoso, para você esperar o próximo ônibus chegar. Você vai imprensado dentro do ônibus, pendurado do lado de fora, muitas vezes, onde eu viajei por algumas vezes, pendurado do lado de fora do ônibus. Essa é a realidade de milhões de pessoas no Brasil. E no Rio de Janeiro também é a realidade de milhões de pessoas no Rio de Janeiro. A realidade de exclusão geográfica. onde a mobilidade social muito provavelmente esteja abaixo da média, daquela média de nove gerações para alguém conseguir sair da pobreza para entrar na classe média. A grande pergunta é a seguinte, como se livrar? Como subverter essa lógica? Como não ser refém de uma lógica como essa, de uma prisão social como essa? Vai ser necessário. serão necessárias muitas decisões empreendedoras para alguém romper esse limite, essa muralha quase que intransponível. Vão ser necessárias decisões empreendedoras. A minha primeira história que eu quero dividir aqui com vocês foi quando, aos meus 13 anos de idade, eu, através do estudo, eu quis ser militar. Tem uma prova no Brasil que você pode entrar na academia de formação de oficiais da Marinha, do Exército ou Aeronáutica. Minha primeira aspiração, aos 13 anos de idade, foi entrar numa escola de formação de oficiais da Marinha ou do Exército ou da Aeronáutica. Para isso, eu teria que fazer um concurso. Agora, como competir com mais de 30 mil candidatos para 200 vagas estudando numa escola pública. A minha experiência foi bastante difícil porque a minha mãe, quando eu estava na oitava série, ela pagou um salário dela inteira, minha mãe era professora, ela tinha dois empregos, um no estado e outro no município. Ela deu um salário dela inteiro para eu me matricular numa escola que pudesse me preparar para esse concurso. Então, eu fui fazer oitava série nessa escola particular. o resultado foi muito simples. Eu não só não passei no concurso, como quase fiquei reprovado na oitava série. Naquele momento, eu percebi que além das minhas cinco horas por dia no trânsito para ir e voltar para a escola, eu tinha que vencer a fraca base, o fraco preparo que eu tive nas escolas públicas. Eu me dei conta que eu estava muito mais distante do que eu imaginava. Eu era bom aluno, na escola. Mas naquele momento que eu ia competir com 30 mil outros alunos do Brasil inteiro, eu me dei conta que eu estava muito aquém daquilo que eu precisava. Quando terminou o ano, eu consegui passar ali na oitava série meio raspando. Eu sentei com meu pai e minha mãe e falei para eles assim, eu não quero prosseguir no ensino médio. Eu gostaria de me preparar mais um ano para fazer esse concurso mais uma vez. e o drama era o seguinte, não era uma decisão intuitiva essa decisão, não era uma decisão anticíclica, aliás, não era uma decisão cíclica, ao contrário, a decisão cíclica intuitiva seria, se eu termino a oitava série, eu vou para o meu primeiro ano do ensino médio. não vou parar ali, não vou parar de progredir, não vou ficar para trás como se eu tivesse repetido o ano. Embora eu tivesse passado de ano, o meu pedido foi eu gostaria de fazer o concurso novamente. Eu tinha idade para isso, o concurso poderia ser feito até 18 anos, eu tinha 13, ia completar 14 anos. Meus pais aceitaram, minha mãe deu o salário dela inteiro, eu continuei pegando cinco horas de ônibus entre ida e volta, e estudei como nunca. Estudei como nunca naquele ano, eu me sentia que agora sim, agora eu entendi esse jogo, deixa eu me preparar mais, deixa eu estudar mais, essa foi a minha decisão empreendedora. Eu coloquei em risco a minha carreira, minha curta carreira acadêmica, coloquei em risco para poder me preparar mais, para poder tirar uma defasagem para fazer aquele concurso. Estudei como nunca naquele ano. Chegou no final do ano, o que aconteceu? Eu não passei de novo. no primeiro ano, entre os 30 mil primeiros colocados, eu devo ter ficado entre os primeiros 25 mil. Nesse ano, eu fiquei entre os primeiros 2 mil, evoluí bastante, mas não o suficiente. Não passei mais uma vez, um ano inteiro de trabalho, um ano inteiro de esforço e de investimento da minha mãe. Terminou o ano, sentamos eu, meu pai, minha mãe para falar, eles viram a minha dedicação, eles viram o meu esforço, eles viram que eu evoluí, mas viram que não foi o suficiente. Eles me perguntaram, o que você quer fazer, Flávio? Eu falei, eu não vou para o ensino médio, até porque, eu entrando onde eu queria entrar, ali seria o ensino médio. Eu estaria na carreira que eu queria. Eu falei, eu gostaria de fazer mais uma vez. Mais uma vez, eu estava colocando em risco, agora, o segundo ano. naquele momento era o meu all-in. Tem fases na nossa vida que você não tem outra alternativa a não ser dar o seu all-in, principalmente quando você está em uma fase bem crítica, na pirâmide social. E, minha mãe concordou, mais um ano, deu um ano de salário. Eu estudei aquele ano ainda mais. E passei em todos os concursos que eu fiz. o interessante é que eu entrei na Marinha, que era o concurso mais difícil que tinha. E muito que rapidamente eu percebi que o sistema militar não tinha a ver comigo, não tinha nada a ver com o meu perfil. Rapidamente eu percebi que aquele não era o meu caminho, eu sou um cara mais criativo, mais comunicativo, mais questionador. Isso tudo era o oposto do modelo militar. Porém, essa experiência foi o primeiro ponto de inflexão que foi fundamental na minha vida. Essa foi uma experiência que eu percebi o seguinte, não importa quais sejam as minhas dificuldades, não importa qual seja a defasagem, não importa o quanto socialmente eu esteja atrás, eu sou capaz com a minha dedicação, com o meu foco, com o meu trabalho, eu sou capaz de superar aquilo que eu quiser. Eu saí depois de três investidas, eu saí de 25º colocado e num dos concursos eu fui o nono colocado naquele terceiro ano. Eu saí de uma situação muito adversa, muito em desvantagem e me coloquei em vantagem por conta da minha dedicação, mas antes da minha dedicação por conta da minha decisão empreendedora. Eu coloquei em risco dois anos na minha vida escolar. Isso não era intuitivo. Eu tive amigos que estavam fazendo no primeiro ano, no segundo, no segundo desistiu. Eu prossegui para o terceiro ano e estava disposto ir para o quarto se necessário. Ou seja, a decisão empreendedora é aquela que você coloca alguma coisa em risco. Isso não é intuitivo. Mas isso é o que pode te levar para um outro patamar. Colocar alguma coisa em risco é anticíclico, mas é o que pode te levar para o outro patamar. E é isso que exige uma decisão empreendedora. E aquele algoritmo que eu aprendi, qual o algoritmo? Eu posso me dedicar a fazer o que for. Eu vou me dedicar a trabalhar o que for. E eu sou capaz de conseguir. Isso foi fundamental, foi base da minha formação como empreendedor. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque em 1991, eu já tinha 19 anos, antes de começar a minha faculdade, eu tinha seis meses, minha faculdade começaria no segundo semestre. eu arrumei um emprego de vendedor num curso de inglês. Na realidade, eu não estava nem muito preocupado em trabalhar. Eu queria só ter uma experiência. Eu nunca tinha trabalhado. E eu atendi um anúncio para vendedor de uma escola de inglês e fui contratado para a minha surpresa. E ali nessa empresa eu trabalhei por quatro anos. Por quatro anos nessa empresa. Mas o meu início, onde eu não tinha muita ainda, nenhuma experiência, na realidade eu não tinha nenhuma experiência profissional e muito menos experiência em vendas. Naquele início, quando eu conheci o plano de carreira daquela empresa, aquela empresa me apresentou um plano de carreira que dava algumas respostas para algumas perguntas que eu tinha. Eu estava louco para ser independente financeiro. Estava louco para me casar. Estava namorando com a Luciana. Eu tinha 19, ela tinha 16 nessa época. Estava louco para me casar com a Luciana. E eu precisava de grana para me casar. E aquela empresa me apresentou um plano de carreira. Quando eu vi aquele plano de carreira, ele tinha metas estabelecidas que eu poderia crescer de acordo com o meu próprio mérito. Quando eu olhei para aquele plano de carreira, eu falei, o quê? O que é isso? O que é isso, cara? Do que eu me lembrei? Eu me lembrei do concurso que eu fiz. Eu me lembrei do esforço que eu fiz. Eu me lembrei das horas que eu estudei. Dos finais de semana que eu não fui passear com 14, 15 anos de idade. Das namoradas que eu não tive com 14, 15 anos de idade. Porque eu tinha um objetivo, eu tinha uma meta para atingir. Eu me lembrei daquilo. Aquele algoritmo eu trouxe para a minha nova realidade. E falei, eu vou fazer o que for necessário para chegar rápido aonde eu quero chegar para atingir o meu objetivo. De repente, eu começo a trabalhar igual um louco naquela empresa. Começo a bater meta. Começo a ser promovido. Minha faculdade de ciência da computação ia começar. Eu falei, deixa ela trancadinha aí. Um dia eu volto, talvez em 2040. E aí, eu bati todas as metas. Cheguei a gerente, cheguei a diretor, cheguei a diretor regional. Trabalhei por quatro anos. Estava ganhando bem. Aos 22 anos, estava ganhando ali mais ou menos uns 7 mil dólares por mês. Eu falo sempre em dólar, porque já faz 28 anos. Eu ganhando 7 mil dólares por mês. Já estava casado. Já estava com uma vida bem melhor. Qual era o cíclico? Qual era a decisão padronizada? Agora conquistei a minha estabilidade? Não foi o que aconteceu. Eu pedi demissão nesse negócio e abri a primeira escola da Wise Up. Ou seja, depois de ter saído da Marinha, trancado a minha faculdade, depois de ter dado certo, me casado, estava ganhando bem. Talvez alguém pensasse assim, agora esse moleque vai sossegar. Mas não foi o que aconteceu. Eu pedi demissão e abri a primeira escola da Wise Up no dia 3 de abril de 1995. Como eu não tinha muito capital acumulado, apesar de ganhar bem, eu não ganhava bem há tanto tempo a ponto de acumular capital suficiente para abrir o negócio. Eu abri o negócio, pegando um dinheirinho de um determinado banco aqui, que eu não vou citar o nome. Bem baratinho. 12 reais, 12% ao mês no cheque especial. Não conheci o BTG nessa época. 12% ao mês no cheque especial para abrir minha primeira escola de inglês. A Wise Up foi um grande sucesso. A gente teve um posicionamento diferente, inovamos no produto, criamos, enfim, foi um produto que revolucionou esse setor na ocasião. A gente inaugurou uma nova escola a cada 45 dias e nos primeiros três anos. Depois a gente abriu franquia, abrimos 400 franquias no Brasil inteiro. E aí, em 2013, acontece uma coisa diferente. Em 2013, nessa ocasião, já muito bem assessorado pelo BTG Pactual desde 2010, meus parceiros do Investment Bank, nós fizemos uma das maiores transações na época do setor de educação e vendemos a nossa companhia por quase um bilhão de reais para um grande grupo brasileiro na época. Vendemos 100% da operação. Vendemos 100% da operação para esse grande grupo em 2013. Também não era uma decisão muito comum. No Brasil, infelizmente, existe aquela mentalidade de que você só vende um negócio porque ele está mal. Alguma coisa deu errado, então o cara vendeu e não é assim. É o contrário. O empreendedor que constrói um negócio atinge o ápice do seu sucesso quando ele tem o seu negócio desejado pelo mercado a ponto do mercado pagar, antecipar fluxo de caixa futuro, descontado a valor presente e colocar no bolso desse empreendedor. Em 2013, a gente fez essa transação e a decisão anticíclica aqui acontece em 2016. Em 2016, várias coisas aconteceram entre 2013 e 2016. Teve impeachment, teve recessão, o fundador da empresa que nos comprou também faleceu, aquela outra empresa também foi vendida e a bola e a bola fica quicando na porta do gol. Nós compramos a WiseUp de volta em 2016 por uma fração do valor vendido lá em 2013 e começa um novo ciclo da minha vida com a WiseUp. Eu conto essa história para dizer que o último ponto de inflexão pelo tempo que eu tenho que eu vou dividir com vocês acontece no ano de 2020. Cenário de 2020, eu recompro a WiseUp e assumo ela no início de 2016. A WiseUp cresce, ganha novos sócios, um grande banco, um grande fundo e investe na WiseUp. A WiseUp está pronta para abrir capital em 2020. Tudo bonito, BTG ali nos assessorando, tudo certinho. O que acontece em 2020? Covid. Covid vem e fecha todas as escolas, fecha todos os negócios, transforma o negócio todo, vira uma bagunça. Nunca a gente viu na nossa vida uma situação como essa acontecendo. Então em 2020 todas as escolas nossas estavam fechadas. E aí eu quero só para finalizar aqui a nossa conversa, dividir um conceito com vocês. 2020 muita gente estava ali no início da pandemia e a preocupação era até quando isso vai durar. agora é fácil falar, já passou. Está passando. Naquele momento a gente não tinha nenhuma resposta. Quanto tempo isso vai ficar fechado? Naquele momento a premissa que nós tomamos foi que não vai abrir em menos de um ano. Não vai abrir em menos de um ano. Essa premissa que a gente teve naquele momento foi fundamental para que a gente pudesse redesenhar todo o negócio. Porque se a gente achasse que daqui a um mês vai abrir daqui a três meses vai abrir a gente não teria agido. A gente ficaria esperando abrir. Muita gente esperou abrir. Porque é aquela confusão que as pessoas fazem entre otimismo e negação. O que que de verdade é otimismo? otimismo é esperar o melhor mas se preparar para o pior. Sabe aquela frase? Vai dar tudo certo. Isso não é otimismo. Negativo. Isso é negação. Sabe por que isso é negação? Porque não vai dar tudo certo. Não dá tudo certo. Aliás é o seguinte quase sempre dá um monte de coisa errada. Isso é fato. Nenhum business plan é bonitinho. A vida real não é uma planilha de Excel. A vida real não é um business plan bonitinho encadernado apresentado. A vida real é cheia de percalços. E o empreendedor precisa entender que isso é o normal. Dar tudo certo não é o normal. Então o otimismo é espere o melhor mas se prepare para o pior. Naquele momento a gente se preparou para o pior. A gente falou não vai abrir em menos de um ano. Erramos. Levou um ano e meio para começar a abrir. como a gente se preparou para esse cenário o que aconteceu? Nós na primeira semana da pandemia deixamos congelado aquele negócio que construímos em 25 anos e começamos um novo dentro do digital. Já tínhamos o produto Wise Up Online. Para resumir nós saímos de 65 mil alunos naquele momento para chegarmos hoje nesse momento pós aquela crise maior da pandemia num número de mais de 400 mil alunos por conta daquela decisão anticíclica da gente já ter a premissa não ter sido contagiado pelo positivismo barato. E a gente virou o jogo rápido. Talvez se a gente tivesse esperado 3, 4 meses não teria dado tempo. Porque lá na ponta você tinha franquias e as franquias certamente não sobreviveriam se a decisão não fosse tomada rapidamente. Nosso tempo está acabando e por isso eu preciso aqui fazer uma conclusão com você. Ficou claro para você que esses pontos de inflexão que eu contei aqui da minha história da minha vida que eu dividi aqui com vocês são pontos de inflexão que foram momentos desafiantes. Momentos em que minha perseverança meu foco meu comportamento foi colocado à prova. E não é diferente na tua vida. Você não sei que circunstância você está vivendo que momento da sua vida você está vivendo mas em primeiro lugar eu quero deixar claro para você que você não é diferente de mim não é diferente de ninguém. Todos nós vivemos desafios. E você tem que estar sempre com a tua cabeça erguida. Sempre com a sua cabeça erguida independentemente da circunstância. e com a consciência tranquila que você está lutando de forma honesta de forma leal àquilo que você acredita. Segundo ponto você vai ser sempre desafiado ou a tomar uma decisão padronizada baseada na segurança ou uma decisão empreendedora baseada na sua busca pela sua liberdade da realização do seu projeto da realização do seu sonho e que se você tiver decisões padronizadas certamente você vai ter resultados padronizados. Se você tiver decisões empreendedoras não é garantido nada é garantido nada é garantido a única coisa que oferece alguma coisa muito garantida é pirâmide. O mundo real não tem nada garantido estabilidade não existe. mas se você tomar decisões empreendedoras você tem a chance de ter resultados empreendedores acima da média na sua vida. Não adianta você querer ter resultados acima da média e ter decisões dentro da média. Não adianta você querer ter resultados empreendedores tomando decisões padronizadas. Não tem como. Isso é um paradoxo. Não tem como você plantar banana e colher maracujá. Você plantou banana meu querido você vai colher banana. Essa é a lógica. Não tem milagre. Mas se você quer colher maracujá só tem um jeito. Você tem que plantar maracujá. Pode ser que você plante maracujá venha uma praga e estraga tudo. Pode ser que você plante maracujá e dê tudo errado. Mas se você não plantar maracujá não tem jeito de você colher maracujá. A mensagem que eu quero deixar pra você aqui hoje é que a tua vida é repleta e foi até hoje repleta dessas decisões. A notícia é boa que haverá muito mais decisões a serem tomadas daqui pra frente na sua vida. Muito provavelmente você é muito mais jovem que eu. Eu costumo dizer que eu daria tudo que eu tenho hoje pra ter a sua idade. porque quando a gente conquista o conhecimento a gente tem condições de conquistar tudo de novo. Portanto a minha dica assim pra você se eu pudesse te dar uma recomendação é busque esse conhecimento. Cole em quem já está vivendo aquilo que você quer viver. Se espelhe em pessoas que já realizaram aquilo que você está realizando e que você quer realizar. Povoe a sua mente de pensamentos e princípios e condutas e comportamentos similares aos das pessoas que atingiram o resultado que você hoje deseja atingir. Não tire o olho daquilo que você quer atingir. E de preferência conte com gente boa do seu lado. Conte com gente boa do seu lado. E eu quero fechar aqui dizendo que isso não me foi pedido pra ser falado que fique muito claro aqui que desde 2010 eu conto com o Banco BTG Pactual. com executivos tops gente bacana que me ajudou que me ensinaram sobre equity quando eu nem sabia que isso existia. Gente que me apoia em momentos mais difíceis. Gente que está em contato com o mercado. Olha, ninguém me pediu pra eu falar isso aqui. Mas eu sou cliente do banco desde 2010. Recentemente a gente vendeu o nosso clube de futebol nos Estados Unidos em 2021. Adivinha quem foi que me assessorou? Sim, foi o Banco BTG Pactual. Então eu deixo pra vocês aqui minha recomendação. Esteja do lado de quem pode te ajudar. De quem pode colaborar com você. E por isso eu acho que é um grande privilégio pra mim um grande privilégio eu poder estar aqui dividindo a minha experiência com vocês e de alguma maneira contribuir com o teu caminho e com a tua trajetória. e é dessa maneira que eu finalizo aqui a minha participação nessa tarde nesse evento sensacional que eu desejo que você tenha aproveitado tudo aqui e da minha parte fico grato pelo teu carinho pela sua atenção aqui nesses últimos minutos. Tá bom? Muito sucesso pra você. Tchau. Tchau. Tchau.